Meu Santo Protetor é Jesus, a Ele toda honra, toda glória e toda nossa adoração. Quantas pedras você tem pra poder me atirar? Quantos poços você tem para neles me jogar? Na fornalha, na arena, ou na cova dos leões. Ele é o Deus da minha vida, nunca me abandonará. Se o passado me condena, Jesus Cristo apagou. Se o mundo me acusa, Jesus é meu defensor. Quando estava perdido, o bom pastor me encontrou. Me amou de tal maneira, hoje vivo nele estou. Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Lá no poço, na arena, na fornalha Ele está. É fiel, venceu a morte, é a vida do cristão. Não tem fogo, tem tempestade, não tem rogedo de leão. Ele é Deus de batalha e me toma em suas mãos. Lá no poço, ele é a luz, na arena, vem um cedo. Na fornalha, meu escudo, o meu santo protetor. Se o meu choro, ele escuta, vem logo me socorrer. Lá no poço, na arena, na fornalha Ele está. Ele está, é a fiel, venceu a morte, é a vida do cristão. Não tem fogo, tem tempestade, nem rogedo de leão. Ele é Deus de batalha e me toma em suas mãos. Lá no poço, ele é a luz, na arena, vem um cedo. Na fornalha, meu escudo, o meu santo protetor. Se o meu choro, ele escuta, vem logo me socorrer. Me coloca em seus ombros, neles eu descansarei. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Não negarei, sobreviverei. Não negarei, não negarei, o adorarei. Sempre estarei, com Jesus, meu rei. Eita glória, fique na paz e Jesus te abençoe.